Coimbra, 1717. Era construída a Biblioteca Joanina. Conhece-a? A mais espetacular biblioteca do mundo. Na Rússia, nascia Mikhail Lomonosov. Conhece-o? Lomonosov foi o primeiro a enunciar o princípio da conservação da matéria, que depois se tornou famoso nas palavras de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. 300 anos decorreram até lhe darmos um novo alento. Hoje, chamamos-lhe Economia Circular. Já ouviu falar? De uma forma parcial? Reduzir, reciclar, reutilizar. São palavras que lhe são familiares? Elas são a base da reciclagem. Mas é isto a Economia Circular? Não. É muito mais do que isto. Economia Circular é uma nova forma de pensar tudo o que produzimos. Tudo é pensado para ser utilizado e reutilizado até que, por desgaste, se extinga, sem deixar um rastro de desperdício. Deixaremos de ter uma linha de vida de um produto e passaremos a ter um ciclo de vida de materiais. Este conceito deverá ser aplicado a todo o processo produtivo, privilegiando sempre as práticas mais sustentáveis. Desde a seleção da origem da energia produtiva utilizada, onde as energias renováveis, de que são excelentes exemplos a energia eólica captada na Pampilhosa da Serra, ou a energia hidroelétrica das barragens da Agueira e de Santa Luzia, deverão ser exigidas. Até à última forma de utilização que os produtos e serviços conhecerem. Até hoje era extrair, produzir, utilizar e destruir. O futuro será extrair, produzir, utilizar, recondicionar, reutilizar, voltar a produzir. É uma opção? Não. É uma necessidade. E a Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra quer seguir e apoiar as melhores práticas nesta área, para fazer face às toneladas de lixo que produzimos diariamente. Para que o nosso cantinho não exista só em livros, na Biblioteca Joanina. Para que todos possam usufruir cada vez mais da pureza das nossas serras. A da Estrela e a do Caramulo. A do Açor e da Lozã. A do Saco e a do Sicó. E até a da Boa Viagem. Das águas límpidas dos exes do Alvo ou do Mondego, que alimentam as águas das praias atlânticas. Para que a nossa região possa ser reconhecida no mundo, pelo esplendor dos seus recursos. É esta a nossa força. Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra. A força que nos une.